Para aqueles que estavam com saudades de eu falar de peso, o vídeo de hoje é dedicado ao death metal. O death metal falando de bandas antigas e bandas relativamente novas, cujo conteúdo sonoro serão as bandas Sinister e Open The Coffin. João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o pacto continua! Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área. Vídeo de número 94 do canal, que como eu falei lá no Abre, a gente vai falar um pouquinho hoje de death metal. E eu escolhi, pensei, fazer um vídeo dedicado ao death metal, ao metal da morte. Que eu acredito que muitos também estão pensando, caramba, o cara postou vídeo falando do Rick Astley, fez uns vídeos mais melódicos, com o tipo de som, ele não vai mais falar de porradaria. Claro que eu vou falar de porradaria, porque assim, a música extrema, a música visceral, a música agressiva, ela corre aqui. Mas depois de uma certa idade, a gente acaba percebendo que a música boa, ela não precisa ser necessariamente visceral, ela não precisa ser necessariamente rápida e pesada. Para ela ser considerada boa. E música boa não tem rótulo, vamos concordar, né? Mas hoje eu escolhi falar um pouquinho de death metal, então eu fiquei pensando, né? Então eu falei, acho que seria interessante fazer um parâmetro falando de bandas antigas e clássicas, né? E falando de bandas mais contemporâneas, mostrando para quem está assistindo, como o estilo anda, o que as bandas andam fazendo hoje necessariamente. Então, escolhi dois trampos, escolhi uma banda clássica, que teve o material relançado, e escolhi uma banda do Nordeste, de um músico para lá de atuante. E começando com os gringos, vamos dar a preferência para eles hoje, nesse primeiro bloco, eu vou falar dessa banda aqui, ó. Sinister, ou Sinister, como muita gente fala, Cross the Sticks, que está rolando de fundo. Falar de Sinister é falar do death metal holandês, em especial das bandas europeias do estilo, né, meu? Que assim como as americanas, como o Master, como o Morbid Angel, como o Death, como o Dayside, elas são bandas formadoras de caráter, vamos colocar dessa forma. Que são bandas, assim, para o lado europeu. Falando do Sinister, falando do Entombet, falando do Desmember, falando do Benediction, são bandas que ajudaram a moldar a cara do death metal hoje em dia, né, meu? Claro que tiveram bandas lá atrás, nos anos 80, a gente pega o próprio Massacre, a gente pega a Necropagia, o próprio Possessed com o Seven Churches, né, que são o... que começaram a plantar as sementinhas do death metal, mas tratando-se da identidade musical, do estilo que a gente conhece hoje em dia, bandas como o Sinister, que eu vou mostrar de novo, é uma das bandas formadoras de caráter, do estilo, né, meu? E é interessante que o Sinister foi uma banda que começou com tudo, essa banda faz eu voltar também, fazer aquela viagem no tempo que vocês já estão acostumados a dizer, né? Então, isso foi mais ou menos em 1992, na época que eu comprei a minha primeira Rock Brigade, então, para quem não se liga, né, para quem não conhece um pouco da história, a Rock Brigade, além de uma revista, ela era um selo que lançava bandas aqui, né, meu? Então, e eles tinham um catálogo de gravadoras de música extrema como Peaceville, Earic, Nuclear Blast, entre tantos outros selos, e nessa leva de selos, então, haviam muitas bandas de death metal que estavam se contando, e a Rock Brigade, na época, em 1992, eles lançaram essa pérola aqui, ó, Across the Sticks, mas é como eu sempre digo, né, meu? Eu era Durango, eu não tinha um trampo ainda, então eu ficava juntando e trocado para comprar, então esses discos ficaram numa realidade um pouco distante do meu poder aquisitivo, né, mas, é, graças a Deus o tempo, ele nos dá as oportunidades, e tudo vem no tempo certo, e o que foi bacana aqui de eu mostrar esse disco de novo, recentemente a Rapture Records, do Grande Genie, acabou relançando, estava relançando alguns discos, assim, relançou já muito material do Sinister, inclusive, e acabou fazendo um pack, uma pré-venda, eles fizeram uma pré-venda, que lançaram esse clássico e outros álbuns da banda, então, nessa pré-venda eu acabei pegando esse disco, que eu posso dizer para vocês que é primoroso, e me deu a oportunidade, que assim como o do Rick Astley, do Skin Trend, que eu falei no outro vídeo, de praticamente 30 anos depois eu adquiri esse material, e é muito interessante quando você ouve, né, meu, eu falei do death metal, eu falei da formação de caráter, né, é muito importante você sacar, assim, algumas coisas que as bandas começaram a usar mais para frente, né, meu, você pega em especial nesse disco aqui, que embora o lance seja brutal, os vocais guturais, você percebe alguns andamentos, assim, que tem muito groove, tem um lado, tem um, os músicos começam a mostrar contornos mais técnicos, passagens mais melódicas, passagens cadenciadas, então você começa a ver que o estilo, ele estava mostrando que ele não era só velocidade barulheira, isso em 1992, então, esse tranco dos holandeses, ele mostra, assim, como o death metal, ele, como ele cresceu musicalmente, né, meu, que eu não era, assim como no grindcore, né, meu, então, o death metal não era um estilo composto por músicos ruins ou que não sabiam tocar, muito pelo contrário, por exemplo, você pega o trabalho de bateria desse disco também, ele é muito interessante, até por causa das injeções de groove, você pega Perennial Morning, por exemplo, que ela tem bastante groove, você pega Sacramental Carnage, que é aquele momento que é mais cadenciado, então, você vê que os músicos já manjam de andamento, você vê que os músicos já manjam de fazer aquele paranauê bem temperado, é, Doomed também chama atenção pelos riffs, é, e tem um momento muito legal desse disco que eu digo que é obrigatório para todo fã de death metal, que é Perpetual Domination, que mostra aquele lado mais voltado ao doom metal, assim, mostra todo o talento dos músicos, porque é muito interessante que, para mim, o que se destaca em Cross the Sticks é ver que os músicos, eles são muito seguros, então, é, tem muita mudança de andamento nas canções, os caras não ficam presos à velocidade, os caras não ficam presos à brutalidade, eles não ficam, é, fazendo um exibicionismo gratuito, não, é tudo muito bem dosado, então, os caras, eles sabem os momentos certos, fazer aqueles momentos mais porrada, de fazer aquele lance mais cadenciado, de trazer aquelas partes mais doom que os fãs do estilo tanto gostam, então, é, é um disco muito legal, um disco muito interessante, com músicas relativamente curtas, tem algumas que passam dos 4 minutos, mas isso não chega a ser um problema no disco, muito pelo contrário, é um disco que você acaba percebendo o talento dos músicos, e uma banda que, infelizmente, vamos colocar dessa forma, ela não chegou no primeiro escalão do death metal, porque, embora ela seja uma banda cult, ela é adorada por todos os fãs do estilo, inclusive, eu tenho um grande amigo, o Jeff Jerôme, eu não consegui falar com ele, é um amigo meu, que tem uns 20 e poucos anos, que ele tem um ombro de Sinister tatuado no braço, isso eu acho muito legal, e é o que eu falo, infelizmente, as mudanças de formação, hoje a banda só tem o Ahad, que era a batera nesse disco, e hoje ele é vocalista, só tem o Ahad levando o legado do Sinister pra gente aí, mas é a banda que é cultuada no coração dos Deathbangers, mas ela não atingiu o primeiro escalão, o que é uma pena, porque o que temos em Crossley Sticks aqui, é uma aula de death metal, e antes de eu falar da outra, da banda brazuca que eu escolhi pra falar pra vocês hoje, seguem alguns flyers, alguns recadinhos, pra me tomar aquela água, e buscar aquela caveirada lá, que não tá querendo vir, eu já volto. De volta aqui rapaziada, sem perder tempo, vamos falar da segunda banda de hoje, que é o Open The Coffin, que lançou o EP Only Death Prevails, que tá rolando de fundo, o Open The Coffin é uma banda capitaneada pelo Claude Slayer, um músico conhecidíssimo no cenário meu destino, por fazer parte de bandas como Exposer Hate, e Son of a Witch, inclusive essa última eu vou falar em breve no canal, que é uma banda poderosa de Stoner Doom, que quem for fã do estilo, tá perdendo tempo, tem que ir atrás. Mas falando hoje do Open The Coffin, esse EP de 2019, ele foi praticamente todo feito pelo Claude Slayer, que é um verdadeiro tributo ao death metal, né meu então, ele tem passagens disserais, ele tem momentos trampados, ele tem aquela, aquela levada, músicas com levadas mais voltadas ao Doom, ao próprio Stoner, então, ou seja, tá tudo em casa, tem todos os ingredientes que o fã do estilo curte, né meu, então, você pega mesmo a própria faixa de abertura, que é a Open The Coffin, ela já dá, já mostra esses ingredientes, assim, meu, tudo muito bem dosado, e o que vale destacar aqui, são os vocais do Claudio, que ele não quis fazer aquela linha guturalíssima, sabe, então, o vocal do Claudio é aquele lance mais berrado, desesperado, né meu, como era na década de 1980, até as coisas se engrenarem, assim, muitos talvez lembraram um pouquinho do David Vincent, no álbum Outers of Madness, ou algumas bandas de Death Trash, que não vieram lá atrás, então, muitos vão ter essa similaridade, assim, dos vocais do Claudio Sleary, o que aqui foi muito positivo, porque, é, embora seja um material trampado, o músico manda muito bem nos instrumentos, é uma, é uma linha mais, vamos colocar assim, não é uma linha bonitinha, é uma linha mais rústica, né, é um Death Metal bem mais voltado para o raiz, e os vocais do Claudio ficaram muito legais dessa forma, Baptism na Grave, é um exemplo disso, ela lembra muitos primórdios do estilo, assim, né meu, então, é, é como eu posso te fazer esse comparativo, né meu, esse material do, do Open the Coffin, ele está muito mais para o de 89 para trás, do que dos anos 90 para frente, a linha de Death Metal, e isso ficou muito legal, essa crueza, essa pancadaria bem dosada, os vocais mais berrados, desesperados, então, tudo está muito bem encaixado, fizeram um puta de um EP, que talvez o único pecado desse registro aqui, é que é um EP, com quatro músicas relativamente longas, de cinco minutos, mas elas não enjoam, outro momento muito legal aqui, é a The Cemetery Void, que ela é, tem partes mais voltadas ao do Metal, Então, é um disco, é uma passagem muito legal, mostrando, a influência desse estilo, no meio ao Death Metal, né meu, aquela morbidez, aqueles elementos mais lentos, e caóticos, que combinaram muito bem, com a canção, e Dead Procreation, que tem um momento, muito interessante, que tem um riff, que é altamente inspirado, no pai da porra toda, que é o Tony Iame, do Black Sabbath, e isso ficou muito legal, é o que eu digo assim, é que esse álbum aqui, esse EP do Open the Coffin, Only Death Prevails, é um tesouro, do Underground Nacional, que muitas bandas, que muitos caras, muitos fãs do estilo, muitas bandas, que tocam Death Metal, deveriam conhecer, que é como eu já disse, em vídeo, eu falo isso em quase todos os vídeos, né meu, é muito bacana, você ouvir as bandas, mainstream, ou as bandas, que estão vivendo um bom momento, que tem um bom trabalho, de gravador, então elas são melhores postas, para o Death Danger, para o fã de música pesada, mas os verdadeiros, tesouros, do nosso Underground, eles estão, eles estão por aí, querendo ser descobertos, então, é um conselho que eu dou para vocês, vasculem o Instagram, vasculem o Facebook, participem de grupos voltados, a música extrema, que você vai acabar descobrindo, muita banda legal, como eu acabei conhecendo, essa banda aqui, Open the Coffin, Only Death Prevails, e você quer saber, o que os crânios pensantes, falaram sobre isso, já vou explicar, eu gosto de começar, com o meu amigo, Finoide aqui, porque, esse cara é foda, essa cadeirinha aqui, é foda, o cara é inteligente, o cara, ele presta atenção, nas coisas, e ele ouviu aqui, os dois registros, ele curtiu muito, ele falou para mim, que lembra do Sinister, quando eles lançaram, esse disco, ele acompanhou bastante, o cenário holandês, e ele me sugeriu aqui, falar do Asfix, mais para frente, sugestão anotada, Finoide, já o meu amigo, Cranilson aqui, que está querendo pular aqui, ele curtiu para caramba também, ele gostou muito da energia, das duas bandas aqui, ele falou para mim, que no Brasil, tem muita banda boa, coisa que ele desconhecia, já o meu amigo, magrisso aqui, hoje ele ficou feliz, ele falou, até que enfim, você colocou porradaria, ele gostou muito do Sinister, ele falou para mim, que lembra quando esse disco saiu, não só desse disco, mas ele falou, que quando saiu muito disco de death metal, ele falou, eu acompanhei bastante esse cenário, e o Open The Coffee, ele não conhecia, e ele curtiu, para caralho, e é isso meus amigos, mais uma vez, eu agradeço vocês, agradeço por vocês, estarem comigo, nessa jornada, e é o que eu falo para vocês, apesar de, de eu ter tido alguns problemas, problemas não, não é por causa, que eu tive que priorizar o trabalho, então, eu fico feliz, que vocês estão me acompanhando, nesse retorno, e a intenção é não parar, como foi antes, mas, a intenção é não parar, se acontecer alguma coisa, a gente se adapta ao formato, mas a gente não vai parar, e eu fico muito feliz, por vocês estarem comigo, nessa, e não vamos perder, o nosso vídeo, de sexta-feira, que eu vou falar, de duas bandas, com a seguinte questão, você compraria um disco, pela capa, são duas bandas nacionais, que lançaram seus trabalhos, que ficaram com umas capas, muito legais, e um conteúdo mais ainda, então, vamos agora, não perca o vídeo de hoje, e não perca o vídeo de sexta, e é isso, grande abraço, até mais!